MÚSICA 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 Pode tocar no paradão que hoje eu vou beber Meu parceiro Filipinho destaca, tá com nós, hein? MÚSICA Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, a minha não quero nem saber Mas não sou vingulho a pegar a mão Chama na moção, já tentei o meu sozão O teu meu gravão já tá tudo preparado Hoje é dia de zoeira Me deu tomar cerveja Me deu tomar gelado Eu já meti com a menina No colchão de gasolina O dano eu vou passar Eu vou abrir o porta-mala Mas a carne é de novo Aqui ninguém fica barato Eu vou abrir o porta-mala Mas a carne é de novo Aqui ninguém fica barato Vai me tocar no paredão Que hoje eu vou beber Hoje é sexta-feira Me não querem nem saber Vai me tocar no paredão Que hoje eu vou beber Eu vou beber Hoje é sexta-feira Me não querem nem saber Mas no subindo a nossa cara Chama no abraço Por aí por acervada Tomei uma canada Na vida arrumei de uma mulher Do sabonete Tocando-me empolgada Vinho ali travada Com o favor cheio do dedo Mas no piseiro tá bacana A mulher nada Pois a cana me já feia de bebida Bebí-me Eu tropecei numa galega Convidei para dançar E convidei a redvolar E a menina Me enora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL